Avisa a mamãe, avisa o papai, porque hoje teremos no Yu-Gi-Oh News o fim de Speed Duel e a chegada de Rush Duel no TCG. Novas cartas de número 1 anunciadas, desculpas ou justificativas dos atrasos da Devi. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso Yu-Gi-Oh News. Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores a este Yu-Gi-Oh News. No início desta semana foram reveladas novas novidades da próxima temporada de Duelistas Lendários. Essa nova coleção seguirá a mesma linha de Duelistas Lendários primeira temporada. Essa segunda temporada irá trazer vários reprints de Duelistas Lendários, Dragão Branco do Abismo e Irmãs da Rosa. Entre esses reprints podemos aguardar reprints do Artipo de Dragão Branco. Além dele, temos Galaxy Eyes, Blackwing, Cyber Dragon, Cyber Angel, Lula Light, Arpia Lend, Black Rose e entre outros. Além dos reprints, teremos duas novas cartas. A nova carta é de Flu Eyes e a nova carta de Galaxy Eyes. No Duelistas Lendários, segunda temporada irá conter um total de 131 cartas. Está previsto para 22 de janeiro de 2021 aqui no TCG. E foi revelada esta semana lá no OCG uma super coleção que irá trazer todas as cartas Exige Número. Entre elas as versões de Número C, Número S e Número F. Além disso, esta coleção irá conter três novas cartas. São elas Número do Caos Mil Númeronios, Número do Caos Imaginário Mil Númeronio Númeronia e a Carta Mágica Ritual do Caos Númeron. Para quem assistiu Yu-Gi-Oh! Zexo conhece bem essas cartas, já que ela foi utilizada pelo vilão da série, o Dawn Tausend. Com uma pequena curiosidade, sobre o número do Caos Imaginário Mil, é que esta carta tem nada mais nada menos que 100 mil pontos de ataque. Mas conhecendo bem a Konami, estas cartas virão com grande neque, sendo praticamente inutilizável. Esta coleção está previsto lá no OCG no final de abril do próximo ano. Mesmo sendo uma coleção exclusiva OCG, podemos aguardar estas três novas cartas lá para a metade ou para o final do próximo ano aqui no TCG. E parece que Speed Duel está com seus dias contados. Esta semana foi vazado um documento que oficializa o Rush Duel aqui no território do TCG. Para você que não sabe, Rush Duel é o novo estilo de jogo do novo anime de Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Sevens. Este documento foi vazado lá no Twitter do Jbix. Créditos aí para ele. Neste documento está descrito que Rush Duel está sendo oficializado no TCG, especificamente lá nos Estados Unidos. Até o momento, nem a Konami OCG e a Konami TCG se pronunciou sobre o anúncio de Rush Duel no TCG. Se Rush Duel chegar mesmo no TCG, podemos teorizar que Speed Duel está chegando ao seu fim, já que a mecânica de Rush Duel é muito parecida com Speed Duel. Além disso, Speed Duel está tendo várias baixas de vendas, já que a Konami não investiu muito bem nele. Até o momento, temos uma super coleção que chegará aí no final deste ano, em dezembro. Provavelmente sendo a última coleção de Speed Duel aqui no TCG. E parece que finalmente a Devi deu uma justificativa para as coleções atrasadas aqui no Brasil. Ou será que foi apenas desculpas? Nesta semana, o canal Renan Spell divulgou uma entrevista exclusiva com o gerente comercial da Devi, o Henrique Amigo. Nesta entrevista, o Renan fez várias perguntas para o Amigo. Incluindo uma delas, o porquê as coleções no Brasil atrasam tanto. O primeiro ponto que o amigo citou é que as cartas traduzidas do Brasil são feitas lá na Bélgica. Sim, aquele país um pouquinho distante aqui do Brasil. Elas são fabricadas na fábrica da Carta Mundi. Que além de produzir as cartas de Yu-Gi-Oh! Elas produzem outras cartas do card game e também jogos de tabuleiro. Ou seja, eles trabalham com janelas de produções. E se uma produção atrasa, automaticamente todas as outras produções irão atrasar. Outro ponto que o amigo citou é que não existe voos direto da Bélgica para o Brasil. E o avião tem que fazer várias escalas. Tendo aí, em média, uma ou duas semanas para as coleções chegarem para o Brasil. Quando chegam aqui no Brasil, ainda tem outro processo de liberação. Para as coleções serem distribuídas para as lojas. Ou seja, a justificativa para as coleções atrasadas é no atraso das produções lá na Bélgica. E no atraso dos voos entre a Bélgica e o Brasil. Não foi bem uma justificativa, mas é o que temos para hoje. Para você que quer ver a entrevista completa, deixarei o link do canal do Renan aqui na descrição. Logística de enviar isso para o Brasil da Bélgica. Que é onde é feito o Yugi, no caso os cartas em português. É muito pior que nos Estados Unidos. E parece que finalmente teremos Yu-Gi-Oh! Reigns na Netflix. Ou será que não? Nessa semana, dia 1º de outubro. Foi adicionado no catálogo da Netflix a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Reigns. Porém, alguns minutos depois, este catálogo foi apagado. Dando a entender que seria um vazamento. Feito aí por algum estagiário. Yu-Gi-Oh! Reigns estreou em maio de 2017. E teve seu encerramento em setembro de 2019. Desde então, foi anunciada uma dobargem brasileira para o anime. E especulações diriam que iria estrear na Netflix. Porém, nada foi confirmado por parte da Netflix e por parte da Konami. Podemos aguardar que a qualquer momento, Yu-Gi-Oh! Reigns pode ser anunciado na Netflix. Já que em seu catálogo, temos Yu-Gi-Oh! Duel Monster e Yu-Gi-Oh! Arc V. E estamos chegando na reta final do projeto Crie Uma Carta. Para você que está desatualizado das notícias, o projeto Crie Uma Carta é um projeto exclusivo da Konami TCG. Onde ela selecionou vários artigos para batalharem entre si e nós votarem em um deles. Assim, avançando para as próximas fases, chegando na grande final. E o vencedor irá ganhar e suportes exclusivos TCG. Essa semana tivemos a semifinal entre Insecto e Dinomaist. E o Insecto acabou levando e avançando para a final. Do outro lado da chave, ainda temos o confronto da semifinal entre X-Saber e Photon. Afinal, provavelmente irá acontecer nessa próxima semana aí de outubro. Então fique ligado na nossa página lá no Instagram. Estou sempre postando os links das votações. Esses novos suportes para o campeão, provavelmente irá chegar aí no início do próximo ano. Onde temos coleções exclusivas TCG. E aí, para quem você está torcendo, hein? Insecto, Photon ou X-Saber? Comente aqui embaixo. E é isso, galerinha. Estamos encerrando mais um Yu-Gi-Oh! News. Se você curtiu, já deixa aquele like. Ajuda bastante o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva. Temos notícias e curiosidades diárias de Yu-Gi-Oh! Não esqueçam também de dar uma passada lá nas nossas redes sociais. Temos notícias diárias de Yu-Gi-Oh! É isso, galerinha. Eu sou o Mark Shadow. E como sempre, nos vemos na próxima. Simão. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti